A febre do momento é 10 anos antes, 10 anos depois. O pessoal posta uma foto de, digamos, 2009, 2019. Mas eu queria fazer um vídeo sobre isso. Não de 2009, 2019. Mas como eu era quando era jovem e como eu sou agora. A mente, tudo. O que será que mudou? Vem com o tio Febre. Antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ajuda o canal do tio Febre a crescer. Gente, dá barulho porque eu não estou sozinho em casa. Minha irmã está lá na lavanderia lavando roupa e aí os bichos vão começar a fazer barulho porque não pode ter gente lá. Então desconsidera os barulhos. Foca no vídeo. Bem, o que eu poderia falar de 10, 20 anos atrás e agora? O que será que mudou? Bem, a primeira coisa que mudou é que eu era uma pessoa completamente iludida. Eu era muito iludido com as coisas. Eu era uma pessoa que acreditava realmente nas pessoas. Eu acreditava em qualquer pessoa e todo mundo era meu amigo. Hoje, a coisa é um pouco mais diferente. Eu sei que nem todo mundo é meu amigo. Nem todo mundo que me dá tapinha nas costas, que me abraça, quer o meu bem. Nem todo mundo que presta atenção no que eu estou falando tem interesse realmente nos meus problemas. As pessoas têm mais interesse em colher aquilo que está acontecendo na minha vida. Muitas vezes para espalhar ou para fazer até maldade também. Uma outra coisa que era na minha época de juventude. Eu simplesmente me apaixonava com o vento. Eu me apaixonava demais pelas pessoas. Eu conhecia uma pessoa e quando eu vi eu já estava apaixonado, já estava envolvido, já estava querendo ter um relacionamento sério. E muitas vezes eu me arrebentava com isso. Hoje, a coisa mudou. Eu não penso mais nessa questão de namoro, de ficar, de ter um relacionamento. Essas coisas meio que ficaram em segundo plano hoje em dia. Eu estou mais focado no meu trabalho, na minha vida profissional, na minha vida espiritual. E aí eu deixei um pouco essas coisas de lado. Hoje eu sou mais difícil de me apaixonar, de me apegar às pessoas. Eu simplesmente não consigo mais ter envolvimento. As pessoas quando chegam perto de mim, que começam a minha cantada, essas coisas assim, sabe? Eu simplesmente não acredito mais. Eu acho que a pessoa tem algum interesse, porque as pessoas demonstram isso hoje em dia. Elas simplesmente dão em cima de você, querem no sexo. E aí depois que elas conseguem, elas pulam fora. Usam você apenas como um objeto sexual. E eu não estou disposto a isso. Outra coisa que eu era quando era jovem, né? Que eu tinha muita coisa. Eu era muito aventureiro. Eu era uma pessoa de pegar a mochila, sair nas costas, com ela nas costas e ir embora, sabe assim? Muitas vezes eu viajei bastante de carona. Pegava carona e ia. Sem destino, sem dinheiro, sem saber como é que eu ia voltar pra casa. E eu começava a fazer essas coisas meio aventureiras, meio perigosas. Eu também fazia sexo em qualquer lugar, na rua, na praia, em todo lugar. E eu simplesmente conhecia uma pessoa, ficava interessada e a gente já transava e tava tudo bem. Embora eu me apaixonasse, mas eu tava... E aí me arrebentava, depois tava tudo em ordem. E era por aí. Eu entrava em carros com as pessoas que eu nem conhecia. E aí quando eu via, eu ia embora com as pessoas. Uma vez aconteceu isso. Eu tava na frente da boate, parou um carro com cinco caras. E os caras simplesmente curtiam, tava afim de curtir. E aí eu entrei no carro e vim me embora. A sorte que eles vieram me deixar realmente em casa. E aí na rua mesmo a gente transou e eu transei com os cinco e foi uma loucura. Então eu era muito assim. Hoje eu sou muito mais cauteloso. Eu não pego carona jamais, até porque eu já tenho meu veículo. Então eu mando sempre nele. E eu detesto carona. É impressionante, né? Vamos pra tal lugar, junto, não sei o que. Eu prefiro ir na minha moto. Eu não gosto mais de estar dependendo de pessoas. Eu se for viajar, eu só viajo se eu tiver dinheiro, se eu tiver onde ficar, se tiver tudo certo. Se for uma coisa segura. Eu não faço mais essas coisas aventureiras. Antigamente, o que é que eu fazia? Vivia em ponto de pegação. Eu ia pros cantos atrás de sexo. Era uma coisa louca. Então eu ficava e eu transava com um e transava com o outro. E transava com o outro e transava com o outro. E era assim, era uma coisa insaciável. Hoje a coisa mudou. Eu não vou mais em ponto de pegação. Até porque existe muita gente que é homofóbico e que vai justamente pra marcar encontro e assassinar os homossexuais. Então hoje é muito mais complicado. Você não pode estar se expondo mais, infelizmente. E porque eu acho que perdi o interesse um pouco nessas coisas. A gente muda. A cabeça da gente muda. Antigamente, o que é que eu fazia? Nossa, vivia em boate. Todo final de semana eu tinha que estar em boate, em festa. E eu não podia repetir roupa. E eu tinha que estar sempre naquela vibe. E eu tinha muitos amigos que eu achava que eram amigos e não eram. Mas estava sempre na minha cola. E a gente ia e era farra e era show. E eu chegava 5, 6, 7 horas da manhã em casa. Hoje a coisa mudou. Eu se for pra uma festa e eu passar da meia-noite e no outro dia eu tô acabado. Eu durmo e não consigo recuperar. Também não tenho mais pique pra estar em festa, em boate. Eu acho que as coisas vão perdendo a graça. Vão perdendo o sentido. E você vai perdendo a vontade de fazer. Bem, o que eu poderia dizer, analisando entre o antes e o agora. As pessoas mudam. Elas amadurecem. Elas, eu não costumo dizer envelhecem. Mas eu acredito que elas ficam melhores com o tempo. Se antes eu era muito louco, muito... Vamos lá, tá tudo bem. Hoje eu sou mais seletivo. Sou mais pé no chão. Sou mais tranquilo. Se antes eu era uma pessoa que encarava o mundo como se não houvesse amanhã. Hoje eu penso no meu futuro. Hoje eu gasto menos dinheiro do que eu gastava antes. E hoje eu sou muito mais controlado com as minhas coisas. Eu acredito que na vida a gente tem que fazer esse tipo de avaliação. O que nós mudamos? E se você continua do mesmo jeito, você não ouve nenhuma mudança na tua vida efetiva. Se você continua fazendo as mesmas bobagens, as mesmas coisas. Você tem que ver se você não parou no tempo. E se não está na hora de você crescer e evoluir. Porque a tendência é essa. A gente crescer, evoluir. Não se incomode quando as coisas começarem a perder a graça pra você. Elas perderam a graça porque você agora está em outra vibe. E isso é normal. Se permita mudar. Bem galera, esse é o vídeo. Espero ter sido útil. Beijo do Tio Fera. Fui.